Yu-Gi-Oh! GX! Próxima geração! Agora sim é hora! O jogo já começou! Agora sim é hora! Você será o vencedor! Fala galera! Pois bem, duas vezes pra vocês um novo episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! GX! Tag Force Evolution! E meu povo, estamos aqui no nosso belo quarto onde rapidamente eu vou mostrar pra vocês que nossa base de dados e lista de duelistas que falta enfrentar aquele que pra mim junto com o Zane é o maior filho da mãe de Tag Force porque nós já vencemos Alexis nós vencemos Zane no episódio passado mesmo que foi num tag com o Alex atrapalhando mas não importa! A gente venceu! Não tira isso de mim! E nesta vez nós iremos enfrentar o último personagem que falta acender pra vocês Menino bestiano! Olha a cara desse maluco! Ele tá com uma cara de que quer me matar! Então meu povo, nesta nossa linda lista de duelistas nós temos 4,5 de corações com o Jaden o Cyrus tem 1,5 o Charlie tem 2 em um pedacinho o Alexis tem 3 em um pedacinho podia ter 4, mas eu fui burro demais eu fui burro do burro, né? porque pelo amor de Deus, eu achei que era uma coisa e era coisa que eu pensava que era que eu assisti o episódio passado, sabe o que eu tô falando? e que não assisti, eu tô completamente confuso! Mas, o Zane está com 4 corações então eu com 3, mas por causa do Golden Egg ele simplesmente se abriu e agora está no love desgramado na minha amizade com ele, né? E meu povo, neste fucking episódio então nós vamos desafiar o Bastion sem mudanças no deck e que como vocês podem perceber por ser 6 horas e também o dia 19 de maio eu pretendo batalhar com o Bastion nesse episódio antes do dia 23 porque se eu não me engano no dia 23 de maio vai ter o duelo do Bastion contra o Chess porque esse jogo ele é muito foda em questão disso porque é como se toda toda escola, toda academia tivesse vida, sabe? tá todo mundo tendo vida própria eles vão pra certos cantos dependendo do horário do mapa então isso é muito legal muda de acordo com os dias da semana então isso é muito show e sim, terá o duelo entre Chess e Bastion onde o Chess vai viajar, né? ele vai mudar de academia ele vai ser mandado pra outra academia por intercâmbio e depois ele vai voltar quando ele voltar a gente vai poder duelar com ele dar item pra ele conversar com ele e por aí vai, né? por isso que quando eu converso com ele agora ele simplesmente diz pra mim que eu sou incompetente e mando vazar, né? então estamos saindo com o Gillian Gillian se para, véi a porta abriu sozinha, Gillian que é isso, véi? ai meu Deus ok, Gillian fique aí, rapaz paradinho o dia inteiro o Gillian é o único cara que não vai nem pra aula ele é de boa ele fica paradaço então nós temos com 1439 dinossauros pernetas dados peludos donuts pomposos e eu não vou enfrentar o Bastion agora porque esses 1439 dinossauros pernetas nós vamos utilizar pra poder abrir Busters porque hoje se eu não me engano pelo horário do jogo é terça pela data do jogo é terça porque como não tá em inglês eu não sei se viernes é terça mas ok, nós vamos então falar com a Dorothy eu acho que hoje tem alguns Busters novos deixa eu até dar uma olhadinha aqui pra se a gente encontra alguma coisa diferente não só desbloqueou a possibilidade dos atributos de luz né? mas então eu vou continuar nossa busca pela Sakuratsu e talvez Sakuretsu né? Sakuratsu não existe então eu procuro aqui a minha Sakuratsu eternamente eu nunca vou encontrar e vocês param de lá no Twitter mandar imagem de Sakuretsu que no save de vocês vocês pegaram dá um xixi pra favor ai 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 eu quero tentar pegar ela porque cara sério contra o Bastion o Bastion pra mim tem um deck muito forte muito forte mesmo porque lá quando a gente fez o duelo contra a Lex eu tinha até citado pra vocês que naquele duelo a vantagem contra a Lex era o fato dela não utilizar monstros com um ataque muito elevado o problema do Bastion é esse o Bastion usa muito monstro com 1900 de ataque então isso é de grande problema porque é um deck de aura elementar o que a gente possui então é tipo o maior que eu tenho é o Sparkman sem ser fusão então é muito complicado de contra-atacar o Bastion com os monstros que a gente tem além das traps absurdas que ele tem também a gente consegue no terceiro pack eu não consigo a droga da Sacuretus não vem não vem de jeito de maneira eu vou vir de novo aqui comprar mais duas as duas escolhidas ver se a gente consegue ok então além dos monstros acima de 1900 entre 1900 pra cima a gente vai sofrer também com todas as cartas traps e mágicas que o Bastion tem que são ótimas as traps algumas influenciam a mim também tipo aquela carta de saque que eu esqueci o nome mas é uma carta de saque que ele tem que influencia a mim também que eu posso todo final de rodada invocar um monstro de quatro estrelas então isso é muito bom é bom pra gente também só que o problema são as traps ele tem ótimas traps Magic Cylinder ele ganha duelos então com o Bastion eu tenho que ser muito cauteloso assim como eu vi com o Alex jogar lentamente tentar buscar a vitória de forma lenta e por aí vai pra isso a gente consegue com cautela vencer ele peraí vamos lá passou 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 não não consegui a porcaria da pizza do meu Zane eu quero ver se eu consigo mais alguma coisa pra ele porque eu tô sem nenhum dos alimentos dos lanches que ele gosta então eu fico um pouco não vai gostar nenhum agora eu odeio essa sequência é a pior sequência que tem é a sequência que não tem nada que ele gosta é muito chato ok vamos lá eu peguei o faraó um repolho peguei o faraó peguei o repolho vamos lá a última eu ia falar porque eu acho que já tá cheio mas já tava cheio de qualquer jeito e mais pra frente eu pretendo parar de dar presente pra todo mundo porque isso acaba gastando muito dinheiro que eu poderia ter utilizado em Buster então acho que os Great Talks cara eu não trouxe nem o faraó eu tô muito banzo eu tô nervoso é duelo contra o Bastion então possível fucking monte eu irei mexer no nosso deck antes do duelo contra ele por isso eu coloco algum tipo de de carta que possa desativar as traps dele eu não sei se eu tenho alguma alguma carta trap de desativar magia eu não sei onde o faraó fica agora agora eu já não sei mas porcaria do faraó tá porque não aparece no mapa tinha vergonha no gente safado então ficou um pouco tanto complicado deixa eu ver se o Zen ele gosta de alguma coisa que eu trouxe aqui então antes de a gente ir pra aula eu já pretendo sim fazer o duelo contra o Bastion e cara é tenso porque eu abri um monte de Buster agora e nada sim era com o professor o diretor o Shepard que fácil tá bom o Shepard será que tadinho isso aqui é até amigos deixa eu entregar pra ele tofu ele não vai gostar o problema é que ele não gosta de nada sem ser aquilo eu não vou nem tentar porque ele não gosta de nada então eu pretendo fazer sim o nosso duelo com o Bastion antes da aula mas é um grande problema eu vou ver se o faraó onde é que ele pode estar eu acho que ele talvez esteja ou na sala do diretor ou aqui no nosso dormitório mas eu vou voltar aqui vamos voltar pra tenda eu quero gastar então esse restinho dos nossos dinossauros pernetas pra ver se eu consigo algo bom e talvez eu faça um corte aí pra vocês pra gente ir lá enfrentar o Bastion ver se eu consigo vencer não fiquem com grandes expectativas tá eu tô com a expectativa lá embaixo pra tentar vencer ele eu acho muito improvável que eu consiga isso mas a gente vai tentando eu tento mas não aguento se eu consigo vencer o menino Bastion tomara que eu consiga né eu abri o que 98% desse desse Buster agora cara só falta a Sakuretsu tá ligado é só ela que falta se eu pegar a Sakuretsu acabou peguei outra Dark Hole sacanagem tá que pariu tá de sacanagem 98% só falta ela não vem essa droga é outra rara mesmo tá ligado vamos ver se eu mexo um pouco no deck e a gente consegue vencer ele se eu não mexer eu aviso pra vocês também porque pode ser que eu não tenho nenhuma carta pra desativar as traps dele mas what the fucking ever vamos então dar uma mexida olha o corte 6 horas e meia depois ok meu povo pronto já dei algumas alterações aqui foram coisas bem básicas ah tá beleza aqui eu só posso sair pra esse cantinho desculpa eu não sabia vamos então vir aqui enfrentar o menino Bastion ver se eu consigo com essas pequenas mudanças eu coloquei algumas traps melhores eu tava com poucas traps decentes na verdade muitas traps que não vão ser eficaz contra o Bastion mas ok vamos conversar então porque se eu dar um presente tem prêmio se ele pegar leve comigo chegar pra ele do salmão se eu gosto de salmão cara se ele é um cara que gosta bastante de olhar pro oceano você vai gostar de salmão cara não me mata não por favor não deixa eu ganhar por favor por favor deixa eu ganhar cara ok meu povo zero derrotas zero vitórias e zero empates com o menino Bastion e o primeiro duelo com ele começa agora vamos lá meu povo vamos ver se eu consigo com sorte com fé no coração das cartas eu vou vencer Bastion eu creio nisso não muito mas eu creio então vamos lá pedra eu comecei com pedra na tua cara e ganhei eu já ganhei aqui já ganhei aqui mito bagarai já comecei mito vou em primeiro dessa vez que eu tô tendo sendo em segundo e agora eu vou sendo em primeiro vamos lá então se bem que eu gosto eu prefiro em segundo mas what fucking ever vamos lá então manda a ver Bastion só não manda muito a ver tá manda um pouquinho a ver por favor não pega muito pesado não amigão tipo somos amigos eu te dou muitos presentes todo dia sem meu colega ok vamos lá então meu povo ver se a gente começa bem esse duelo contra o menino Bastion não começamos muito bem não uma mal decente mas possivelmente a gente já vai colocar mais de uma invocação em campo então a gente tem muito problema lidar aqui cara eu não vou colocar mais nem ferrando a minha Tânia em campo Lightning não pode se botar Lightning Vortex em campo qualquer coisinha ele já destrói esse é o problema colocar no mínimo pra ver se a máquina cai no blefe porque diferente da máquina do Forbidden Memories essa aqui é muito mais elaborada e ela cai em blefe e tudo mais é como se fosse outro jogador simula muito bem outra pessoa do outro lado mas ok já começou então esse é o problema cara é muito muito monstro de 1900 que ele tem ele vai atacar com a maravilha e se ele não invocar outro ainda utilizando a carta mágica que você tem né é ok é só roubar de boa ok vamos lá então meu povo ai Jinzo fucking Jinzo se eu pôr o Jinzo em campo aquele que não possui amigos eu me livro das trepes dele tipo pra sempre tá ligado eu preciso pôr esse Jinzo em campo eu preciso pôr esse Jinzo em campo nossa cara sério a jogada tá esquematizada em my head vamos começar com a bela de uma maravilhosa espada da luz reveladora e vou colocar meu Sparkling em modo defesa beleza ele não vai conseguir atacar o Sparkling eu vou ter invocação pro Jinzo porque felizmente o Jinzo é uma máquina de matar sem trap 2400 de ataque só precisa de um monstro pra invocar tipo ele é muito mito tá ligado o Jinzo é o mito dos mitos ah coisa linda vai aproveitando que você tem tempo agora ele vai poder fazer invocação essa carta que eu tava falando aqui ela se chama célula de batalha pelos homens ok que ele vai poder fazer uma invocação a cada final de turno é um saco isso faz pelo menos a gente passar pela end phase mas ok vamos lá então vamos fazer uma limpinha galera tchau e Jinzo entra em campo it's quem entra em campo não é ele não é o mito e a minha invocação especial pra tirar mais um daninho com o meu lindo bubbleman meu lindo zinho bebolha vamos lá Jinzo mostra cara mostra que não precisa ter amigos pra ser foda pra carai toma 2400 em your face bastian beleza po vencemos esta este turno com muita clareza né eu consegui destruir o menino bastian nessa rodada. Ok, mas eu não estou com tanta calma quanto eu estive quando eu enfrentava a Alexis. Então, esse eu não tenho monstro pra invocar a carta, desculpa. Essa carta me influencia também, tá? Eu posso invocar um monstro tranquilo a monte. Então, meu maior problema aqui é ele inventar de utilizar alguma magia pra destruir o Jinzo. O Jinzo é prioridade. Eu devia ter colocado um monstro que renasce aqui, velho. Porque o Jinzo, cara, é... Ele não pode ficar fora desse duelo. Se ele ficar fora desse duelo, eu tô ferrado, velho. Então, eu necessito da existência do Jinzo aqui. É ok. Beleza. Posso fazer uma fusãozinha. Pelo menos pra ajudar a dar uma limpa no campo, né? Cara, eu tô... Não devia ter utilizado agora a fusão. E o Sparkman, cara. O Sparkman, o Clayman, ele é um monstro muito útil pra parar o ataque do Basham. Tipo, dar um basta nas coisas que ele faz, porque... Eu vou deixar a maior defesa. Pelo menos esse aqui vai me proteger também, tanto quanto protegeria o Homem Bolha. Homem Bolha, Homem Bolha. Eu vou proteger bastante comigo sem defesa. Tanto quanto protegeria o Clayman, né? Então, essa é a minha vantagem. Pelo menos por enquanto. A minha defesa. Porque... Eu só joguei o Clayman agora porque a fusão é 3 mil de defesa. Porque se não, cara. Se não, não dá, não. Porque o Clayman, ele para o Bastion. A maioria dos monstros do Bastion são 1.900 de ataque. E cancela todo o boost de ataque que ele resolve dar, né? E isso é útil demais pra gente. Tá que tá sem monstro também? Ok. Ah, não. Nem fazer renda que eu te coloque em campo. Cê é louco. Cê é uma... Uma carta de destruição em massa do meu Jinzo. Não! Não, Jinzo! Não, Jinzo! Não, Jinzo! Não, Jinzo! Eu vou fazer uma imagem que agora não... Ah, tá de sacanagem. Eu vou me embolher. Ah, sim. Eu tenho super uma embolha. Ah, tomada. Para com isso. Agora aí, bota aí 1.900 aqui, 1.500 ali, 1.800 defesa, né? O seu pedaço de cocô. Seu filho de uma égua. É, velho! Eu não acredito, Jinzo! Volta pra mim, Jinzo! Não! Olha o arsenal que ele tá criando. Olha a sequência com essas merda e esses beta do caramba. Acabou. Eu tô ferrado, velho. Eu tô muito ferrado, velho. Sabe quem tá ferrado? Eu tô. Ah, não! Eu tenho chamado de los muertos. É que não é espanhol, né? Pera! Pera, meu parça. Pera que Miraculous Fusion também dá jeito, parceiro. É mesmo? É mesmo? Eu posso fazer o quê aqui? Quem mais eu posso... Oh! Se eu não posso trazer o lindo. Se eu não posso trazer o fofo. Ah, para, né? Manda ele pra campo. Traz ele pro campo. Vamos ver o que o Besson vai fazer agora. Penta comigo, Besson! Entra, herói elementar. Tempestade, meu. Tempestade, coisa fofa. Não quero usar essa invocação, cara. Tem necessidade. Esse efeito vai usar contra algum dele. Então, não quero. Não sei se ele consegue usar o efeito contra ele mesmo, né? Eu vou colocar em campo a polimerização. Porque caso ele venha com gracinha de destruir uma carta minha, ele tenha a possibilidade de destruir a polimerização. Mas, ok. Vamos lá. Faz alguma coisinha. Qualquer coisinha. Opa! 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 Não dá? Já não dá. Não tem nenhum quatro estrelas. Um é menos e o outro é mais. Um é três e o outro é cinco. Ok. Fazer qualquer coisinha. Qualquer coisa. Bota o monstro em campo. Isso. Simplesmente pra eu conseguir utilizar essa belezura. Essa coisa linda. Que vai trazer a minha vitória a campo de novo. Vem, Dizzo! Não é vem, monstro. É vem, Dizzo! Hashtag vem, Dizzo! Ah, essa tá com um monte de monstro, cara. I'm so sorry, bitch. I'm fucking so sorry. Eu tenho Dizzo. O Dizzo bloqueia a carta que trouxe ele, tá ligado? Tipo, ok. Cara, é tipo, muito chato nas traps, velho. Eu vou deixar algo aqui que ela vai me ser muito útil mais pra frente, né? Vai me ser muito útil. Agora, cara, trap, não sei o que significa. É, é, é. Dizzo, meu parça! Vão matar geral, parceiro! Coisa boa, meu povo! Coisa boa! Tamo andando bem contra o Bastion, tamo andando bem. Tô calmo. E a sorte é que ele também não tá com uma mão tão grande, né? Ele tá com muita carta em campo. É ok. Vamo lá. Qual é a jogada, Bastion? A gente tá comendo tanto, então tá de boa. O problema é que eu tô precisando de... De alguma maneira de destruir os monstros deles de forma mais rápida. Que eu tô sem muito o que fazer aqui pra falar. Ah, beleza, que eu posso utilizar aqui a polimerização com o Necro Shade. Eu vou perder o Necro Shade, né? Infelizmente. Mas pelo menos eu posso dar mais alguns ataques também. Porque o efeito do Necro Shade é muito foda, cara. Porque eu poderia botar o blindado em campo assim por causa do Necro Shade. Isso aí é de uma ajuda imensa. É ok. Vamos destruir os que estão virados pra baixo, né? Que eu tenho medo de ser alguma coisa útil. E vamos escolher... Deixa eu ver... 1800... Vamos lá, 1800 pode ser. Deixa o modo de ataque pra tirar um daninho. Piu! Agora sim vai ser muito útil pra gente utilizar a Hiroku, né? Vou botar ela aqui. Vou ficar só com o Cyber Jar na mão. Mas ele salva também, né? Não é a minha ideia agora, mas... Ele salva ainda assim. Vou aumentar o ataque do Tempest. Que é o meu monstro mais forte. E comer uns anos... E... E... 750. Mas chega na dó, né? Chega na dó. Tirou 2.000 e foi. Foi tipo um ataque direto, tá ligado? Coisa linda. Destrói, véi! Agora vamos limpar esse campo, bestia. Limpa o campo, passa. Ah, não tem efeito, é? Mal saí! Tá com 2.000 de ponto de vida. Eu ainda não acredito que eu tô vencendo isso aqui, véi. Eu não posso fazer aqui. O cara melhor atacar uma Dark Hole, tá ligado? Tipo, ele vai fazer alguma maluquice assim. Vai sacar mais uma, beleza. Ah, isso aqui é mais uma. Ah, meu Deus. Para aí, cara. Não monta aquele monstrinho ali, não. Isso, um monstro, um monstro. Isso, bestia. Você é um fofo. Sabe o que você é um fofo? Porque eu ganhei! Muda a música de fundo, faz favor. Muda a foca de música de fundo, véi. É isso aí. Agora nós vamos enfrentar e vencer bestia? Sim. Nós vamos vencer bestia. Ah, 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 ah. Cara, eu não consigo descrever o quanto eu tô feliz. Um abraço pra minha mãe, beijo pra todo mundo. Toma na cara! Não, 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 não. Vou atacar com o Tempest porque o herói tem que dar o golpe final. O herói deste duelo é essa carta, Jinzo. Jinzo é o herói deste duelo. Sejam amigos de Jinzo. Acreditem, Jinzo. Acredite no coração de Jinzo. Acredite nessa carta linda e apelona que é fucking Jinzo. Toma na cara. Bestian! Ah, 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 ah. Ajoelha, véi. Eu venci dos três mitos. Eu consegui vencer bestia. Cara, eu amo essa série, véi. Eu amo esse jogo, véi. Nossa, eu tô muito... Não, vocês não fazem ideia. Já tá quente, já tá tipo 40 graus, tá vendo? Mas eu tô suando aqui de nervoso, véi. Nossa. Nossa, o Kyo e o Yu-Gi-Oh, não só o jogo eletrônico como é o Tag Force, mas... Cara, é como o jogo em si e o Yu-Gi-Oh, as regras, elas mexem contigo, cara. É muita emoção o duelo, cara. É muito emocionante, véi. Ajoelha, véi. Impossible. Não, é impossível. Porque é impossível. Minhas formas eram perfectas. Você perdeu, bestia. 275 dinossauros perneiros. Eu tenho que botar uns 3, 2 aí na frente. Eu tenho que ganhar muito mais, tá ligado? É sacanagem? Só 275, não vou andar mais. Ai, ai, eu não vou só andar mais porque ele é tipo um obelisco azul, deve ter grana, né? Mas... Ok, meu povo. Eu venci você, bestia. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Cara, eu venci o bestia. Cara, eu venci. De logo, eu venci o bestia, cara. A hora da aula não tem problema. Não tem problema eu não ter conseguido sacuretos. Não tem problema nada. A única coisa que importa é que Jinzo está nos nossos corações. Jinzo precisa estar no seu coração. No meu coração. No seu coração. Você aí também que está assistindo. No coração desta mulher que está assistindo também. No coração do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro. Jinzo precisa estar na harmonia do mundo. Jinzo é um mito. Estou filosofando para Jinzo aqui. Jinzo é o mito, cara. O herói desse vídeo. O herói desse vídeo. Jinzo o herói. Hashtag Jinzo o herói. Todo mundo nos comentários. Jinzo, mito, Jinzo o herói. Não dá. Não. Jinzo o herói, cara. Que carta linda, cara. Que carta maravilhosa, cara. É para isso que só pode uma, cara. Ela é... Ah, não dá. Jinzo é muito mito, cara. Alegria de ter Jinzo mexe com o coração das pessoas, entendeu? Jinzo é mito. Ok. Vamos, então, comprar mais três buses aqui. A galera é toda confusa. Eu não sei, se não me engano, esse símbolozinho aparece por causa dos testes, né? Por causa da prova que teve recentemente, né? Os resultados e tudo mais, né? Ok. Vamos, então, comprar. Ver se a gente consegue mais a Sakuretsu Armor. Eu ia falar mais uma, mas não tem mais uma. Eu não consegui nunca uma Sakuretsu Armor. Ok. Estamos com quase um milhão ao vídeo de nossa aula super. Deus, que carinha aquela. Ok. Vamos lá. Vem, Sakuretsu. Pra fechar com chave de ouro. Pra tornar esse vídeo mais fucking foda. Só se Sakuretsu viesse agora. Até rimou. É agora. É nesse... Não vou nem acelerar. É nesse bus que vem. Não tô acelerando. Aí, ó. De boa. Primeira, tranquilo, tranquilo. De boa. Eu acredito. Terceira, tô ficando um pouco preocupado. Mas... Quarta, agora, Sakuretsu Armor. Não vem mesmo, cara. Ela não vem, velho. Ela não vem mesmo. Ai, 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 ai. Eu vou... Acabou o dinheiro, né? Mas, ok. Então é isso. Espero que tenham gostado demais desse episódio da nossa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Eu tô amando trazer essa série pra vocês. É uma das séries que eu mais... Que eu mais vibro, cara. É uma das séries que eu mais me sinto vivo em trazer pra vocês. É muito incrível jogar esse jogo, cara. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Obrigado também a todo mundo que aí ressuscitou os PlayStations 2. Que estavam completamente abandonados, né? Muita gente ressuscitou o Play 2 pra jogar essa série comigo. E eu fico muito feliz com isso, cara. Porque é um console fenomenal. Tem excelentes jogos. E esse jogo é maravilhoso. Muito obrigado a todo mundo. E mais uma vez, agradecendo a todos vocês que deixam os gosteis nessa série de Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution. Muito obrigado mesmo a todo mundo que ajuda a que cada episódio dessa série passe dos 6 mil gosteis. Muito, mas muito obrigado mesmo, povo. Nossa, eu não tenho palavras pra agradecer a vocês. Eu não tenho, é... Eu fico até meio sem graça. Então, muito obrigado mesmo a todo o apoio de vocês nos gosteis. Obrigado de verdade, de coração, a todo mundo que acompanha o canal. Vocês são muito importantes. E obrigado por estarem no Você Se Lembra. Por estarem acompanhando o Tag Force. A galera que acompanha o Pokémon também. Muito, mas muito obrigado pela presença de vocês aqui. E claro, um agradecimento especial a todo mundo que colabora com o gosteis. Que é um grande incentivo a qualquer youtuber. Um boost de ânimo pra gente continuar a opar em nossos canais. Então, muito, mas muito obrigado mesmo, povo. A todo mundo que deixa os gosteis. Eu espero contar com a sua avaliação positiva neste episódio também. Que ajuda muito, mas muito mesmo. Claro, se você não quiser deixar o seu gosteis, não se sinta obrigado, tá? Mas ajudaria demais se você pudesse ajudar com o seu gostei. Deixe seu comentário também sobre qualquer coisa que você quer comentar. Hoje mais cedo, lá perto das duas da tarde, saiu um episódio de Pokémon. Porque sim, eu pretendo pôr esse vídeo no dia 13. Já que ontem não teve vídeo em nenhum dos canais. Porque eu tive problemas na minha internet. Eu ainda estou com problemas na minha internet, pra falar a verdade. Mas ela deu uma melhoradinha, né? Vamos ver se continua assim. E eu estou upando esse segundo vídeo hoje. Eu espero conseguir upar ainda assim no dia 13 pra vocês. São dois vídeos hoje, então. Pra quem não viu o vídeo de Pokémon, vai estar na descrição. E também é só entrar no canal rapidinho que tá ali o vídeo. Foi o segundo. É o antes desse, né? O primeiro de hoje. E esse aqui é o segundo, ok? Então é isso, meu povo. Espero que tenham gostado de mais este episódio. Um grande abraço a todos vocês. Vencemos, Bastion. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo comentado. E até o meu próximo vídeo.